Oi, olha de novo! E hoje, 1º de outubro, é meu aniversário! Então, vocês são todos convidados para passar o dia comigo! 1, 2, 3, 4! Feliz aniversário de todos os nossos atores! Tão muita gente fina, bacana, pra fechar! Feliz aniversário, que tudo esteja azul! Tão muita gente fina, bacana, pra fechar! É seu aniversário! Assim, eu não tinha nada planejado pra hoje, Então, a gente decidiu de última hora, ir lá no Shopping Morumbi, que tem um lugar de jogos, enfim E eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai ser por lá e tudo mais Então, vambora! Vocês pensaram que por que hoje é meu aniversário ia ser moleza? Aqui, ó! Não, senhor! Hoje é dia de metrozão e trem! Vamos ver, chega lá! Esse foi meu look para esse dia, mas bora fazer o carão! Opa! Ou quase! Vamos tentar de novo! E aí, que delícia, hein? Metrô super cheio, o que não é novidade nenhuma E começou a chover no caminho Primeiro, a gente come Depois, a gente faz as coisas, senão, ó, o mundo passa mal Cheguei! Na Hot Zone! Agora vamos brincar, é claro, o que eu pensei 22 anos? Por que a gente não vai brincar? Por que não, né? Tchau, tchau, tchau! E foi isso, gente! Olha, esse foi meu dia! Tô todo suado, ó! Morrei, cansei Brincar cansa Mas eu não sei se é por causa da idade ou se é por que, né? Brinquei muito Agora eu vou andar um pouquinho no shopping Porque os créditos acabaram A gente tem dinheiro infinito, infelizmente Mas vamos lá andar um pouquinho Depois de andarmos horrores Resolvemos ir, então, para outro shopping Porque eu sou o louco da pizza E eu queria muito comer uma, né? Afinal, hoje pode Gente, tô só o pó da rabiola Acabei de chegar em casa Tô muito cansado O dia foi bem cansativo Mas também foi muito divertido O que me cansou mais foi metrô e trem, etc Coisas normais, né? Quem não passa por isso? Vou fazer um resumão aqui pra vocês De tudo que rolou no meu dia Que foi só eu e minha família mesmo Porque não era nada planejado, como eu falei Mas, enfim, a gente foi lá pro shopping Morumbi Primeiro a gente almoçou Porque, né? A gente tava morrendo de fome Aí depois a gente foi brincar lá no Hot Zone Nossa, soei horrores Mas foi muito bom Foi muito divertido E depois disso, eu queria muito jantar pizza E lá naquele shopping não tinha a pizzaria que eu queria Então eu fui pegar trem de novo Pra ir pra outro shopping Pra poder comer a pizza E comprar ingredientes pra fazer um bolo Porque aniversário sem bolo não é aniversário, né? Inclusive, eu não sei nem como é que vai caber tudo isso na minha barriga Porque eu comi muito Mas tava uma delícia, não posso negar E também queria agradecer a minha família, claro Por me proporcionar tudo isso Não só hoje, como todos os outros dias A galera que tá me parabenizando também A vocês que estão assistindo Que fazem parte dessa nova fase da minha vida E eu espero que vocês tenham se sentido junto comigo Comemorando essa data Mas agora tá na hora do bolo, né? Uma hora depois E foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia O dia do meu aniversário E comenta aqui embaixo tudo o que você achou E claro, deixa o seu like Compartilha Faz isso daí E até o próximo vídeo Pra lá Era Mumu Pra todo lado Ia iaô